Agora lá, tem muita gente falando assim pra mim, já sei, ah, o passado do tal pastor, né, o Zé Ruela aí que tava comentando baboseira, ah, mas o passado dele e tal é assim, assim, assado, ah, mas ele é ex, não sei o que, ah, mas ele fez tal coisa, gente, vamos lá, eu me igualaria demais a ele se eu fosse lá no passado dele, trouxesse pro presente e invalidasse tudo, sabe, aquilo que ele disse, por conta do passado dele, isso não cabe a mim, isso não cabe a nós, nunca coube, sabe, julgar isso, é, eu acho um absurdo até a gente, quando as pessoas falam, né, do passado das pessoas, passado esse que essas pessoas já se desapegaram, já entra a questão da empatia, mas o que eu quero que as pessoas se atentem é só a parada do respeito, independente se hoje ele é ex, alguma coisa, ou se ele é um pastor, cara, ele precisa respeitar o outro independente do que ele acredita, do que ele é, independente de tudo. Bom dia, povo lindo de Deus, esta semana, ao me deparar com um vídeo de Gessé Aguiar cantando, eu sempre acompanhava os seus vídeos, e ao ver ele entortando a boquinha dele, com aquelas dezenas de filtro em seu rosto, e cantando músicas, canções evangélicas, de uma maneira muito sensual, eu critiquei, eu fiz um comentário ao Gessé Aguiar, muito gay, muito triste, sem nenhuma unção, e ele se ofendeu, achou que isso era uma falta de respeito, por que Gessé Aguiar? Você achou falta de respeito eu te chamar de muito gay? Você deveria achar que era um elogio, já que vocês sentem tanto orgulho dessa vida e deste nome. Sim, meu querido, eu falei com respeito, muito gay, muito triste ver você nessa vida, e sem nenhuma unção, pois a presença e a unção de Deus já saiu de você há muito tempo. Eu não sei qual é o Deus que você está pregando, na verdade eu até sei, o Deus do amor, é, porque o pecado mudou de nome, o pecado virou amor, e quando a gente faz uma crítica nas redes sociais, a gente é recebido com várias pedras na mão, e ainda pedem respeito. Olha quem me pediu respeito, me chamando de Zé Ruela, você sabe tudo, você é talentoso, você canta bem, tem músicas ótimas, mas eu deixei de te seguir, e não ouço música nenhuma sua, nenhuma canção sua entra na minha casa, sua voz jamais eu quero ouvir, até o dia que você vier voltar para o verdadeiro Deus, o Jesus que manda negar a si mesmo. Querido pastores, Gessé escreveu, que me odeiam, eu nem sei se me odeiam, por eu ser muito bom no que faço, altivo e prepotente. Graças a Deus, ou por conta da minha sexualidade, ou por quaisquer que sejam os motivos, mas assim, tenham respeito pelo menos, já que noção, hoje em dia, está escassa. Mas respeitem as pessoas, ser pastor se torna servo, ser pastor se torna porto seguro, faz de você um lar, para que os cansados e feridos se repousem. Se você não representa ou apacentar de Cristo na terra, e nem respeito pelo ser humano você carrega, sinto em te dizer, você é só mais um, mais um aproveitador, mais um mentiroso, e mais um que quer aparecer na cena. Será quem é mentiroso? Será quem apenas quer aparecer na cena, Gessé Aguiar? Eu? Ô meu querido, eu não só sou pastor, como eu sou um pai, para vários rapazes que, diferente de você, negaram sua sexualidade. Vários rapazes moram na minha casa, deixaram de ser gay, deixaram de ser travesti, mulheres deixaram de ser homem trans, mulheres deixaram, se renderam a Deus, renunciaram sua sexualidade, sua homossexualidade, por amor a Jesus, pelo verdadeiro Deus, diferente de você, muito gay, muito triste, sem nenhuma unção. Este foi o meu comentário que eu fiz, em uma postagem do Gessé Aguiar, entortando a boquinha, e fazendo posições, e sensualizando as músicas cristãs na internet, porque hoje você tem o seu público gay, que eu fui lá e apaguei o comentário, porque foram 136 ataques desrespeitosos do seu público, sem noção é você. Sem respeito nenhum, é sua galerinha do amor, pois o seu pecado mudou de nome, não é verdade, Gessé Aguiar? O seu pecado virou amor, e você está na igreja, cantando, e pastores amassejeando, amassageando o seu ego, diferente de mim que te falei a verdade. Esses pastores não querem sua salvação, esses pastores não estão se preocupando com você, pois pastor de verdade fala a verdade, eu te disse a verdade, muito gay, muito feio, viu? E muitas outras coisas que eu deixei de falar, irritante, feio, debochado, altivo, soberbo, sem nenhuma unção de Deus. Quem fala a verdade para você, verdadeiramente te ama. Você acha que eu não te amo? Você acha que eu te odeio? De maneira nenhuma. Eu peço a Deus todos os dias, Gessé Aguiar, para você voltar para Jesus, negar a si mesmo, pois esse Jesus que você diz que prega, diz na Bíblia, negue-se a si mesmo, nasça de novo da água e do Espírito. E esse Deus que vocês dizem que prega, esse Deus escreveu na Bíblia através dos seus discípulos, vocês não herdarão o reino de Deus, não entrarão no reino. Vou dizer igual o meu amigo Oliver, de papo com Oliver, fala, vocês não herdarão o reino. Vocês não herdarão o reino de Deus, se continuarem com essas práticas. Ele escreve aqui, ó. Ele escreve aqui, ó. Vou te dar um pouquinho de palco aqui, para você sentir por algumas horas o que você é relevante. Querido, a palavra de Deus é relevante. Você não vale nada. Você não é nada. Você não é ninguém. Quem, se nós valemos alguma coisa, Jesse Aguiar, é pelo sacrifício de Jesus na cruz, que morreu para te dar a vida, não para você fazer o que você quer. Lembrando que o posto anterior foi direcionado a quem sempre falta com respeito a minha pessoa. Queridos pastores que intercedem por mim, obrigado pelo carinho de sempre, e a todos os pastores que sempre me recebem bem em suas igrejas. Meu coração se alegra. Seu coração se alegra de pessoas que estão massageando o seu ego. Como eu disse no começo do vídeo, o meu não. O meu me alegra de negar a si mesmo. Diferente de você, tem centenas de rapazes negando a si mesmo, negando o seu pecado, sua sexualidade. Na minha casa, nós tiramos silicone, nós cuidamos de suas vidas, nós apacentamos, tiramos espinhos, viu? Apacentamos e amamos essas ovelhas. E amamos você também. Tem muita gente falando assim pra mim, você é, ah, o passado do tal pastor, né? O Zé Ruela aí que tava comentando baboseira. Ah, mas o passado dele e tal, é assim, assim, assado. Ah, mas ele é ex, não sei o quê. Ah, mas ele fez tal coisa. Gente, vamos lá. Eu me igualaria demais a ele, se eu fosse lá no passado dele, trouxesse pro presente e invalidasse tudo, sabe? Aquilo que ele disse, por conta do passado dele. Isso não cabe a mim. Isso não cabe a nós. Nunca coube, sabe? E não cabe mesmo, Jessé, porque o meu passado não me condena. Nenhuma condenação está para quem está em Cristo Jesus. Quem está condenado, quem está condenado com suas paixões infames, com seu amor perverso, com as suas paixões imorais, com a sua devassidão, é você. Se você não se arrepender imediatamente dos seus pecados, Jessé Aguiar. Pois Jesus o condenará e esse Deus lançará a sua alma no inferno. Viu? Fica, tome todo cuidado. É isso. Eu acho um absurdo até a gente, quando as pessoas falam, né, do passado das pessoas, passado esse que essas pessoas já se desapegaram, já entra a questão da empatia. Mas o que eu quero que as pessoas se atentem é só a parada do respeito. Independente se hoje ele é ex alguma coisa, ou se ele é um pastor, cara, ele precisa respeitar o outro, independente do que ele acredita, do que ele é. O que é respeitar para você, Jessé Aguiar? É mentir para você? É passar a mão na sua cabeça e dizer que você está correto? O que é respeitar para você, Jessé Aguiar? É aplaudir as suas canções quando você canta, mas não vive aquilo que você canta. Viu? Cantar é fácil. Postar fotos com a boquinha entortando, falando bonito, é fácil. Viu? A única coisa que você tem na sua vida é dinheiro. Mas pode ter certeza que Deus, ele é fiel. Deus é fiel e eu creio que um dia você vai voltar para Jesus. Eu creio, eu profetizo, eu oro a Deus que você volte. O que é respeito e falar a verdade para você? É amassagear o seu ego, é passar a mão na sua cabeça, é dizer que você está lindo, gostoso, maravilhoso, e que no céu entra toda a perversidade, que Deus ama todos do jeito que você é. Deus não mandou ninguém pregar o amor, Jessé Aguiar. O amor já foi pregado na cruz. Deus mandou pregar o arrependimento, o arrependimento, Jessé Aguiar. Se arrependa dos seus pecados, meu querido, pois do jeito que você está gay, você não vai para o céu. E eu não te fiz nenhuma falta de respeito. Você que me desrespeitou, e eu espero que você se arrependa. Em nome de Jesus, dos seus pecados. E às vezes vocês falam, pô, Jessé, não dá moral. Ai, Jessé, pô, não faz isso. Gente, é muito raro eu responder. E é muito mais raro eu trazer aqui para os stories, para os stories. Stories. O professor de inglês me corrigiu, inclusive, falando que não é stories. É stories. Ou é stories e eu estou confundindo. Mas assim, eu queria que vocês entendessem que quando eu trouxer algo assim para cá, eu quero muito trazer uma lição e uma reflexão, sabe? Os meus conteúdos, eles chegam para qualquer tipo de pessoa. Independente do que vocês imaginarem. Todo mundo passa pelos meus vídeos. Muita gente consome o meu conteúdo. Muita gente me ouve. Eu não consumo mais. Então assim, quando qualquer que seja a pessoa passar pelos meus vídeos, eu não quero que essa pessoa se sinta desrespeitada. Eu não quero que essa pessoa se sinta desconfortável. Eu quero que essa pessoa chegue ali e sinta o que Jesus tem para falar para ela. Eu preciso que a mensagem chegue. E cara, não combina Jesus com desrespeito. Cristo, nós somos mensageiros de uma mensagem cheia de luz. Vocês são mensageiros do inferno. Mensageiros da mentira, da arrogância, da altivez. Vocês são mensageiros da hipocrisia. Vocês são mensageiros do pecado. Jesus confrontou a todos. Principalmente os fariseus, líderes religiosos. Foi atrás das pessoas, andou com pecadores para salvar, libertar e transformar a vida deles. Jesus nunca compactuaria com a tua vida. Porque cantar é fácil. Difícil é viver o que canta. Pregar é fácil. Difícil é viver o que prega. Viu, Gessé Aguiar? Você está muito longe de Jesus. E esse Jesus que você está pregando é um Jesus bicha. Ele não está na Bíblia, não. Tá? Ele não está na Bíblia, não. Jesus gay não existe, viu? Jesus do amor não existe. Existe um Jesus que morreu na cruz, ressuscitou para nos dar vida. Você está completamente enganado com a sua vida. E enganando a muitos. Mas a Deus ninguém engana. E a verdadeira igreja não está aplaudindo você, não. A verdadeira igreja não está aplaudindo você, não. E falar a verdade não é falta de respeito, não. Falar a verdade é para que você acorde para a sua vida que Jesus está voltando. Fica na paz do Senhor, Gessé Aguiar. Se cuida. Eu estou orando por você. Amo a sua vida. Quem ama fala a verdade. Quem ama prega a verdade. Um dia eu creio que você será verdadeiramente libertos. Liberto por Deus. Fica na paz. Fica na paz. Fica na paz.